Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal do MVVC. Hoje, eu, o alemão da CEPMETO, aqui para falar um pouquinho a respeito de ontem, a respeito de outras coisas também do Palmeiras. Ninguém está contente com o resultado de ontem, óbvio, e eu acredito que é o seguinte, falta um pouco de pulso firme aí para o nosso presidente, eu acho que ele está sendo bastante omisso, é uma cobrança que eu venho a fazer há muito tempo. Agora já passaram as finais, já passaram os campeonatos, estamos iniciando, já iniciado uma nova temporada 2021, eu acho que nesse momento a gente pode ser um pouco mais sincero e pedir um pouco mais de postura do nosso presidente Maurício Gagliotti e também do Barros, né? Eu acho que alguém tem que vir aí se mostrar e, porra, falar o porquê de não contratar ninguém, dessa insatisfação que está gerando também como técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira, na qual sempre gostou de jogar tanto no Braga quanto no Paok com três zagueiros, até hoje não conseguiu aplicar essa formação de jogo no Palmeiras. Claro, não teve tempo, a sequência de jogos, jogos muito grande, mas o Abel está um pouquinho teimoso, também referente a alguns jogadores. Para mim, o Breno Lopes não é titular. Ontem eu acho que a escalação foi legal, mas a gente vê falhas ainda no Luan. Na hora do gol dos caras também, ali ele marcou a bola, deixou o cara sozinho. Então, assim, tem muitos erros aí que o Palmeiras cometeu ontem, não apenas o Luan, outros jogadores também. Mas eu acho que pode mudar um pouco essa postura. Amanhã já tem outro clássico, 48 horas depois já tem um clássico também. O Palmeiras pegou a final contra o Defensa e Justiça. No domingo, uma final da Supercopa contra os Mulambos. Ontem, final, o jogo da decisão contra o Defensa e Justiça em Brasília, que poderia ter sido em São Paulo. Porra, cadê a nossa direção para bater de frente com a Sul-Americana, com a Comebol, com a CBF? Só com o Palmeiras acontece isso? Erros e erros de arbitragens, está certo isso? Ninguém está vendo? Só nós, torcedores, vimos isso? Está complicado, de verdade, está muito complicado. E a gente espera um pouquinho mais de postura do nosso presidente e do gerente de futebol, que, porra, até agora a gente só sabe ver a cara dele quando alguém filma alguma coisa assim, porque, de verdade, a gente não consegue ver esses caras. Hora de comemorar, está todo mundo feliz, mas na hora de mostrar a cara e falar real do porquê não está contratando, fica um pouco mais complicado. Tema de contratação, o Palmeiras não precisa de jogadores medianos de Série B. O Palmeiras está visando ganhar Mundial, está visando ganhar Libertadores. Então, por favor, contrate jogadores à altura da nossa camisa. Vamos parar com isso. O Abel passou um planejamento que ele queria para esse ano, até agora a gente não fez nada. O Palmeiras não fez nada. Talvez esteja correndo agora com o Castellanos para que possam inscrever ele, porque daqui a dois dias já fecha a janela também da Libertadores e o Palmeiras quer contar com ele na fase de grupos. Então, de verdade, falta um pouco mais de postura e pulso firme para o nosso presidente e para o Anderson Barros também, que está arrumando a casa. Ok, mas por favor, vamos contratar porque está ficando complicado. E a gente vê a irritação no técnico português também. O Portuga está irritado com isso. É notório. Dá para perceber isso aí. Outra coisa, o jogo de ontem não agrada. Amanhã vai ter outro jogo. Como vai ser o clima? Como vai entrar esses jogadores? Qual será a escalação de amanhã? Luiz Adriano, por favor, você não pode errar pênalti. Não dá. O Palmeiras, nas últimas três disputas de penalidades, o Palmeiras perdeu as três. E das últimas dez, o Palmeiras ganhou apenas duas em penalidades. Contra o Santos e contra o Corinthians. O resto tem uma lista de dez últimos jogos disputados por cobrança de pênalti. O Palmeiras perdeu oito. Está errado. O Palmeiras precisa treinar. E acima disso, o Palmeiras tem que treinar a conclusão também, porque não há boa. São jogos que não precisam ir para a cobrança de penalidades. O Palmeiras pode muito bem finalizar melhor aí. Tem que treinar. Ah, não dá tempo. Ok, mas porra, qual jogador que fica depois do treino lá? Nenhum. Acredito que nenhum. A gente não vê mais o comprometimento da rapaziada. Os caras ficam dez horas fazendo tatuagem, mas não ficam uma hora a mais depois do treino para poder treinar a finalização. O Palmeiras precisa melhorar isso. Os jogadores precisam melhorar isso. E falta alguém ali para cobrar esses jogadores. Não adianta o Galhote contratar pessoas para ser seu testa de ferro. Nós precisamos de pessoas de verdade que cobrem jogadores e que vão ali no campo e a gente vê que o negócio está sendo representado. Pô, o Rony ontem representou. Muita gente está dizendo que sim, eu também acho que sim. Mas, cara, falta um pouquinho mais de técnica. Falta finalizar. Teve lances ali que, poxa, podia ter tocado. O Verão teve bolas ali que podia ter tocado. Então, assim, acaba gerando um pouco de desconforto com a gente também. E desconfiança. Como será essa temporada sabendo que a carga de jogos será a mesma que nós tivemos em 2020? Então, na boa, Maurício Gagliotti, está na hora de você se pronunciar e dar um pouco de satisfação e parar de buscar jogadores medianos para o Palmeiras. O Palmeiras não precisa de jogadores medianos. O Palmeiras precisa de jogadores que colocam a bola embaixo do braço e a Júlia definiu a partida. Precisa de jogadores experientes, onde não se escondam em cobranças de pênalti. O Portuga, por favor, vamos parar também de colocar quatro laterais no jogo. Isso não está funcionando. Faz o seu esquema de jogo. Não tenha vergonha de colocar o seu jogo. Se você joga com três zagueiros, como você jogava em Portugal, como jogava lá na Grécia, faça isso. Vamos ver se vai dar resultado. Talvez fortaleça um pouco mais a linha de defesa do Palmeiras. O Gomes não pode jogar sozinho. Não dá para o cara jogar sozinho. É muita carga para um cara só. E para o Everton também, que está salvando o Palmeiras a cada jogo. Em algum momento eles falham. E não dá para ficar cobrando os caras que estão salvando sempre, na boa. Então, por favor, vamos prestar atenção nisso. O Palmeiras não pode ficar indo atrás de jogadores medianos, esquece o Ademir do América, não sei quem, do Asa, não sei das quantas. Porra, vamos parar com isso. Se o Palmeiras quiser chegar em decisões e ganhar, precisa de jogadores que estão acostumados com decisões, não jogadores fracos. Porra, a gente está passando vergonha à toa e sem necessidade. Palmeiras, a temporada 2020 foi maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns. Estamos todos felizes pelo resultado de 2020, que terminou ontem. O ciclo 2020 terminou ontem. Essa temporada 2021 acaba de começar para a gente. Tudo que tinha para lá, acabou. Então, é planejamento, é pegar aquilo que foi entregue no final do ano, quando o Abel chegou, praticamente um mês depois que ele chegou, ele fez um planejamento com a sua comissão técnica do que ele espera para 2021. Coloca isso em prática. Dê material para que ele possa trabalhar. E cobre também resultados do Abel Ferreira. Se não está dando certo, se está fazendo substituições erradas, se está demorando, poxa, vamos cobrar. Vamos buscar a perfeição. É difícil, é difícil, mas vamos chegar perto dela. O Palmeiras tem condições. O Palmeiras hoje é um dos times que consegue financeiramente estar mais tranquilo no cenário do futebol brasileiro e do sul-americano. Então, não tem desculpa. Temos estrutura, temos um baita de um CT, temos hotel, temos tudo. Não tem que vender o Palmeiras como um hotel 20 e poucas estrelas. Tem que vender o Palmeiras como uma empresa. E esses jogadores, vocês jogadores, são empregados. Se não der resultado, tem que agir como qualquer empresa. Não serve para cá. Tchau. Ah, mas tem multa? Ok. Contrate jogador certo que tem compromisso com o Palmeiras e as multas não serão pagas, porque esses caras vão dar resultados. Já está passando da hora do Palmeiras pensar grande. Já está passando da hora do gestor do Palmeiras pensar grande. Não adianta você pensar só na sua empresa, Maurício Gagliotti. Você precisa ser mais gestor, você precisa estar mais perto do Palmeiras, mais dentro do vestiário. Cobrar de verdade esses jogadores. Lucas Lima, o que faz no Palmeiras? Ninguém sabe. Não joga. Nem relacionado para o banco que está sendo mais. Será que esse cara está treinando? Não está. Ou seja, vamos fazer uma limpa, pega esses caras que não estão dando resultado ou já estão desgastados, renova. Renova. Luiz Adriano, perder pênalti, desculpa. Não sei onde está a sua cabeça de tantas postagens do seu irmão que enche o saco. Porra. Tem coisas que o jogador do Palmeiras pode evitar também. Tem a vida pessoal? Beleza, concordo. Todos nós temos. Mas a partir do momento que você está em uma empresa, não dá. Você tem que prestar conta do que você faz. E se você não está prestando conta e o resultado não vem, é tchau. Nós somos Palmeiras. Quem ama o Palmeiras, de verdade, somos os nossos torcedores. Jogadores, o pessoal que está dentro do Palmeiras trabalhando, são poucos que amam o Palmeiras. Então é por isso que a gente está um pouco indignado, por isso que a gente está triste com essa situação e está na hora de começar a cobrança, não é verdade? A temporada já acabou. Parabéns, comissão técnica. Parabéns ao presidente. Parabéns a todos que fizeram um baita de um trabalho em 2020. Jogadores, a base. Que orgulho dessa molecada da base. Tem que mesclar com um pouquinho mais de experiência? Tem. Mas hoje, quem está representando em campo são esses moleques. E a gente vê, quando eles estão jogando, é um outro time que está em campo. Porque os moleques têm vontade, têm vontade de crescer. E eles sabem que tem um futuro pela frente ainda. Não estão acomodados. Precisamos de jogadores assim. Jogadores que vestem a camisa, que venham honrar o nosso manto e que nos representem dentro de campo. Se o Palmeiras quer ganhar mais coisas esse ano, tem que mudar essa postura. Ou vai ser um pouco difícil. E a sua postura precisa ser mudada já, Maurício Gagliotti. É uma cobrança que, de verdade, a gente tem que fazer. É o seu último ano de mandato. Possivelmente vai entrar algum outro presidente aí no final do ano e que seja a Leila Pereira. Esperamos que dê resultado também. Eu torço para quem está no Palmeiras. Eu torço para quem está dirigindo o Palmeiras. Acredito que todos pensam assim também. Mas, de verdade, precisamos um pouquinho mais de postura de vocês. Amamos o Palmeiras. Palmeiras, te amo. Palmeiras, você é demais. É a razão da nossa vida. E a gente quer ver um Palmeiras mais vencedor ainda. Mais do que foi em 2020. Não por sorte, mas com um planejamento feito. Coisas detalhadas. Bem organizada. Nós vimos que o Palmeiras foi campeão de bastante coisa agora. Poderia até ter ganho o Brasileiro, se não fosse uma sequência de jogos tão grande. Poderíamos. Mas, infelizmente, não deu. Mas ganhamos Copa do Brasil, Paulista. Ganhamos a Libertadores. Perfeito. Perdemos um jogo domingo, onde o resultado poderia ter saído nos 90 minutos. Perdemos gols. É o que eu falo. Finalização. Precisa treinar mais. E ontem, mais um resultado disso. Palmeiras criando jogada, criando jogadas. E não consegue concluir bem. Precisa melhorar. Não pode. A gente vê um zagueiro batendo a bola, a querer bater colocadinho. Não. É um pênalti. É uma final. Mete o pé na bola. Chuta forte isso aí. Não dá para ficar mais acomodados com essa situação, gente. Não é boa. Vamos pegar isso aí. Tem números. Das 10 últimas cobranças de pênalti que Palmeiras teve. Não 10 últimas cobranças. 10 últimas disputas de pênalti que Palmeiras teve. Ganhamos duas. Alguma coisa está errada. Se não quer chegar nas cobranças de pênalti, treina mais e vamos ganhar dentro de campo. Fica um pouco indignado. Desculpa um pouco a sessão do desabafo do vídeo de hoje. Esperamos que venha notícias boas aí a respeito do Castellano, que ele de repente possa chegar aí também e fazer sombra para o Luiz Adriano, que está precisando, e que a gente possa mudar um pouco de postura. E que o Abel comece a colocar um pouco em prática também aquilo que ele colocava sempre nos outros times que ele colocava em campo. Três zagueiros, faz o 3-5-2. Não sei, mas precisa dar uma mudada. Precisa colocar esses jogadores e cobrar um pouco mais deles. A gente sabe que ele não teve tempo de treinar. Não dá nem para ficar cobrando tanto o Abel Ferreira sobre isso. Mas ele precisa colocar um pouco mais daquilo que ele sabe dentro de campo, junto com os jogadores, e os jogadores abraçarem a ideia. Mas é isso. Fica aqui um grande abraço, um desabafo, e a cobrança vai começar, não tem como, é inevitável. Galhote, se liga, dá tempo ainda de você conseguir fazer alguma coisa. Você tem até o final do ano para isso. Ô Barros, vão aparecer também. Não adianta vocês contratarem um cara para ser só testa de ferro. Quem está brigando com o CBF, com a arbitragem, com tudo, é o Abel Ferreira. A fama dele agora é de ser um cara muito explosivo. Quem aguenta tem que ter paciência demais, não é verdade? Grande abraço a todos, uma excelente tarde. Um abraço, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Mais tarde nos falamos outra vez. Abraço!